E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo. Passamos só para avisar que você que vai fazer o concurso na Prefeitura de Cascavel, já tem material disponível para dar logo e postula top demais, assim como vídeo-aulas também, tá bom? Para você estudar com qualidade e conseguir almoçar só da aprovação. Estou passando aqui para avisar e perguntar se tem material disponível e realmente tem. São atualizados, cobre todo o conteúdo programático, está conforme o edital e tal. É um material que certamente vai te dar bons resultados se você também estudar de consistência, fazer o correto. Não basta ter só o material e não estudar, tem que estudar também. Tem que estudar todo dia. Eu sempre falo aqui, estude todo dia, focando sempre na qualidade. Qualidade que é o fator chave para você conseguir sucesso e conseguir a sua aprovação no concurso público. E é isso aí. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. link aí na descrição desse vídeo e nos comentários. Postila, videoaulas, melhor material para o concurso da Prefeitura de Cascavel. Fui, até.